Se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber se o Razagão V12, se ele vai funcionar para o seu problema, se ele vai realmente te ajudar em alguma coisa, se vai valer a pena o seu investimento, se ele traz resultados permanentes, algum tipo de efeito colateral, talvez uma alergia, se ele causa algum tipo de dependência, então fica no vídeo, porque tem muitas pessoas querendo te enganar, querendo te aplicar golpes e nesse vídeo eu vou falar toda a verdade e muito provavelmente esse vídeo que você está assistindo agora vai ser retirado do ar a qualquer momento. A empresa pode estar pedindo para tirar esse vídeo de circulação ou até mesmo o próprio YouTube pode estar derrubando esse vídeo porque hoje eu vou contar toda a verdade sobre o Razagão V12, tá? Eu vou te dar dois motivos para você não comprar esse estimulante. Bom pessoal, para quem não sabe o Razagão V12 é um estimulante sexual que promete aumento peniano, combater a ejaculação precoce, são aqueles homens que não demoram nem 10 minutos, nem 2 minutos na relação sexual, aqueles homens que tem impotência e não tem libido, não tem tesão, não tem vontade de ter relações com a companheira, isso acontece por vários fatores e nesse vídeo eu vou falar para vocês se ele realmente vai te ajudar a resolver esses problemas. O meu primeiro ponto de atenção, tá? Já é o primeiro motivo para você não comprar, é se você acreditar em falsas promessas, porque só o que eu vejo hoje na internet é falando que você vai conseguir ter resultado expressivo, que você vai conseguir aumentar 10 centímetros, 2 centímetros em uma semana, um mês de tratamento. E não é assim que funciona, tá? Se você comprar o Razagão V12, tenha em mente que ele é um tratamento de médio e longo prazo. É tão tal que o próprio fabricante recomenda que você faça o uso dele por 3 meses, pelo menos, tá? Que dá mais ou menos 3 frascos, porque cada frasco do Razagão V12 vai durar mais ou menos 15, 20, 30 dias de uso. Um frasco e um frasco, pessoal, não vai ser o suficiente para você aí conseguir aumentar o seu garantão para você conseguir curar os seus outros problemas sexuais, tá? Cada frasco, como eu falei, dura em média de 15 a 30 dias, então por isso que o que ele recomenda é que vocês façam um tratamento de médio e longo prazo. As pessoas que eu conversei que tiveram resultados expressivos com o Razagão V12, fizeram o uso dele pelo tratamento completo. Com o tratamento com 6 frascos, que dá mais ou menos 5 a 6 meses de tratamento, usando o produto todos os dias. A forma correta de você estar utilizando, vou até pegar esse frasco aqui de aerosol, tratado no mais implicado de como é que você vai usar. É o seguinte, com o seu garotão, com o seu órgão meio erétil, nem muito mole, nem muito duro, você vai segurar aqui na base, tá? E vai pegar com a outra mão, depois que você já aplicar o gel, você aplica e espalha, você vai começar a fazer esses movimentos aqui, ó. Movimento de esticamento pra frente. Isso vai ajudar na expansão, tá? Dos seus corpos cavernosos, nas suas veias sanguíneas, e vai fazer com que você tenha um aumento peniano, tá, pessoal? Isso graças a quando você expandir essas veias sanguíneas, vai fazer com que passe mais sangue, tá? Muito mais sangue dentro da sua região peniana. E quanto mais sangue que tiver, melhor será a sua ereção, mais tesão você vai sentir, porque seu órgão vai aumentar, vai engrossar também, tá? Às vezes vão dilatar, e isso, claro, de forma 100% natural. Não se preocupe que o Rasagam V12, ele não traz nenhum tipo de dependência, nenhum tipo de efeito colateral, talvez algum tipo de alergia. Pode ficar tranquilo, porque as pessoas que eu conversei, que usaram o produto corretamente, o produto original, não tiveram nenhum tipo de efeito colateral, tá? E o melhor, que os resultados deles são permanentes. Quando você terminar de fazer uso com ele, se você por acaso conseguir curar sua jaguação precoce, aumentar 3 centímetros, 2, todos esses resultados que você conseguiu com ele, você permanece pra vida inteira, tá? E o que é que você vai conseguir usando o Rasagam V12? É o seguinte, se você quer aumentar o seu garotão de 2 centímetros até 5, você ainda consegue fazer um tratamento de 3 a 5 meses, tá? De 3 a 6 frascos, porque cada pessoa tem um resultado diferente, então não necessariamente você comprando 2 frascos, 4 frascos, você vai ter o resultado, talvez, que uma pessoa teve de 3 centímetros de aumento com 2 frascos, você também não vai conseguir esses 3 centímetros de aumento com os 2 frascos, depende muito de pessoa pra pessoa, de organismo pra organismo, então por isso que o fabricante recomenda um tratamento de mais a longo prazo. Se você quer curar sua ejaculação precoce, você também vai conseguir durar 10, 15, 20 minutos a mais do que você durou hoje, vai melhorar sua ereção, também vai melhorar seu tesão, seu libido vai te dar mais disposição pra ter as relações, tá? Como eu falei, isso de forma 100% natural, não é milagre, não é do dia pra noite que você vai sentir esse benefício, é por isso que você tem que fazer um tratamento de média e longo prazo, como eu falei, ok? Só tem que tomar cuidado também, que já é o segundo motivo pra você não comprar, é se você comprar o produto falso. Tem muitas pessoas que acabam se arrependendo da sua compra, não tendo resultados, às vezes o produto nem chega na sua casa, porque você compra em sites como Mercado Livre, LX, lá estão revelando o produto falso. Tomem cuidado, vocês devem comprar apenas pelo site do fabricante, vai ver a nota fiscal do produto, o seu de garantia da Anvisa, o produto que vai chegar sim, tá? Na embalagem totalmente discreta, ninguém vai saber o que você tá comprando, tá? É totalmente discreta, na fatura do seu cartão no boleto bancário, não diz o nome do produto, pra que que ele serve. Então se você comprar no site oficial, você não vai ter nenhum tipo de problema. E pra tá te ajudando, eu vou pegar esse site oficial, tá? E vou deixar na descrição desse vídeo aqui, e também no primeiro comentário, em destaque, pra você comprar o produto original. E eu vou deixar também pra você aí uma matéria completa de resultados de antes e depois de quem fez uso do Razagam V12, pra você ver os resultados das pessoas que tiveram, que usaram o produto corretamente. todos os dias, pra você ter uma noção do que é que você possa conseguir usar, conseguir ganhar, na verdade, com o Razagam V12. Então na descrição do vídeo eu vou deixar o site oficial, e no segundo link eu vou deixar uma matéria completa, pra você tá dando uma olhada. Tá lá nos comentários também, eu vou deixar esses dois sites pra você. Então é isso, espero que eu tenha dado com esse vídeo, se você usou o Razagam, tá tendo resultado, não tá tendo, compartilha aqui embaixo a sua experiência. Eu fico por aqui, e até a próxima.